E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 10 dicas que vão mudar a sua vida nas suas edições. A gente sempre está acostumado a seguir os métodos tradicionais para poder fazer nossas peças. Então agora eu vou mostrar um atalho que vai duplicar a sua produtividade. Então vamos para a tela aqui para a gente poder começar. Bom, basicamente a gente está acostumado, por exemplo, aqui. Eu vou selecionar o pincel. Eu tenho que apertar o botão direito para poder mexer no Size ou no Hardless. Mas aqui a gente não tem o Preview, aqui não tem uma imagenzinha mostrando exatamente como é que está. Eu ia ter que vir aqui na tela e riscar para poder ver como é que ficou. Ou ir na nossa barra de configurações aqui em cima para poder mexer em todas as configurações que são as mesmas dali. Bom, basicamente então para a gente mexer no Size, a gente tem que segurar o Alt, o botão direito do mouse. Vai aparecer esse círculo vermelho aqui. Então basicamente se eu mexer para o lado direito, se eu rastar o mouse para o lado direito da imagem, a gente consegue mexer no Size. Por exemplo, aqui a gente aumenta o tamanho. Se a gente for para a esquerda, diminui o tamanho. Isso aqui já vai facilitar metade do seu trabalho. E para a gente mexer no Hardless, a gente tem que mexer verticalmente. Ou seja, se eu puxar para cima, vai começar a expandir mais o nosso Brush. Se eu puxar para baixo, ele deixa mais seco. Então eu vou te mostrar um método muito interessante, que é o seguinte. Se eu quiser visualizar apenas essa camada aqui do meio, basta eu segurar Alt e clicar bem aqui no olhinho. Olha só o que acontece. Vai aparecer só ela. Ou seja, se for várias camadas, você clica ali segurando Alt e só vai aparecer a que você deseja. Para fazer reaparecer todas as outras camadas novamente, basta segurar Alt e clicar novamente nessa mesma camada. Aí reaparece todas. Bom, e tem outro macete muito interessante aqui, que dá para utilizar aqui também nas camadas. Por exemplo, se eu quiser fazer desaparecer todas essas camadas aqui, normalmente o que as pessoas fariam? Ele ia clicando de camada em camada até desaparecer todos os itens. Mas tem um macete muito mais fácil para isso. Que é o quê? Você pode clicar na primeira camada e arrastar a sua setinha do mouse até lá embaixo. Ele automaticamente vai marcando. E isso funciona tanto para fazer desaparecer quanto para aparecer. Bom, basicamente para a gente transformar isso aqui, a gente teria que ir em Edit, iria ter a opção Free Transform ou Ctrl T. A gente aqui poderia transformar a forma básica, puxar para o lado, para cima. E para a gente poder mexer de outras formas, por exemplo, se eu quiser puxar essa ponta sozinha aqui para cima, teríamos que ir aqui em Edit, Transform, a gente tem as outras opções aqui. Eu vou usar Scale, por exemplo. Aqui para a gente poder puxar esse lado de cá para baixo, teria que ir lá na configuração, ativar para poder mexer nisso aqui. Para facilitar a vida de vocês, a gente utilizaria o Free Transform, que seria o Ctrl T. A gente segurando o Ctrl, a gente pode fazer essas mesmas configurações. Cliquei aqui na lateral, dá para eu puxar para baixo ou para cima, se eu segurar Shift, ele fica alinhado. Olha só. Se eu segurando o Ctrl ainda, se eu puxar aqui em cima, ele vai livre. Dá para a gente ter uma liberdade bem maior, para a gente ter uma produtividade bem mais rápida. E lembrando que isso aqui também funciona para imagens. É claro que o resultado não vai sair tão legal, mas depende de qual perspectiva você quer deixar a sua imagem no cenário que você está criando. A quarta dica está mais para uma solução de problemas. Eu quero mostrar uma coisa aqui para você. Você já se deporou alguma vez com o seu brush dessa forma aqui, que não mostra mais o círculo, só fica esse alvo? Bom, basicamente eu já tive esse problema e várias vezes eu fiquei resetando o computador para ver se voltava ao normal, até eu descobrir que se a gente apertar Caps Luck, volta ao normal. Dessa outra forma aqui, se a gente for olhar, ela até pinta normal, só que não tem como a gente ver qual proporção está aqui o tamanho. Se a gente apertar Caps Luck dá para a gente ver corretamente, olha só. Bom, basicamente para a gente trabalhar com a tela cheia, a gente tem dois botões que a gente vai utilizar. Um é o Tab, que vocês podem ver, sumiu com todas as nossas ferramentas, ou seja, você tem que saber o atalho de cada um se você quiser acessar elas. Eu vou tirar o Tab aqui e apertando o F, você vai ver que ele vai tirando cada vez mais as configurações. Apertei F de novo, fica só com a imagem cheia. Para que serve isso? Por exemplo, se você for trabalhar muito tempo só com uma ferramenta, fica ideal você fazer com essas dimensões de tela aqui, se sua tela for muito pequena. E também é bom para mostrar que você é um profissional do Photoshop, se você tiver que fazer alguma demonstração no programa, olha só. Para você remover de novo, voltar ao normal, é só apertar F. Bom, como vocês devem ver aqui, vocês estão acostumados a mexer bem aqui na opacidade do lado das nossas camadas, das nossas layers. Então, basicamente, para a gente poder modificar isso aqui sem precisar estar mexendo nas configurações aqui do lado, a gente vai utilizar o teclado numérico. Por exemplo, se eu quiser botar 50% de opacidade, basta apertar 5 aqui, já vai direto para o 50. Se eu quisesse botar 5, porque eu só apertei 5 e deu 50, eu botaria 0,5 e ele vai para o 5 exatamente. Por exemplo, se eu quiser botar 70, se eu quiser botar 90, só fazer 90 aqui e já foi. Então, basicamente, dá para a gente mexer nas configurações de opacidade só no teclado numérico, sem mexer nas configurações do canto. Bom, basicamente, a gente vai utilizar aqui o nosso 40 Ground. Ele é essas duas cores que a gente sempre vê aqui, mas nunca sabemos o nome, né? Bom, basicamente, o que a gente tem nas duas aqui para poder facilitar o trabalho? Bom, botão X, ele inverte as cores ali, ó. Ou seja, se eu estou riscando aqui de vermelho, eu aperto X e já estou riscando de azul. Se eu quiser resetar as cores ali desse 40 Ground, eu posso apertar o botão D. Olha só, já vai para preto. E apertei o X, já vai direto para branco. Olha só, isso aqui facilita muito o trabalho. Então, basicamente, vocês sabem que se a gente selecionar a ferramenta de texto, clicar e arrastar, a gente acabou de criar uma caixa de texto. Basta inserir o nosso texto. Então, basicamente, a função é, se a gente selecionar qualquer parte aqui do texto e der Enter, ele vai jogar nosso texto para a linha de baixo. Então, eu quero mostrar um atalho que funciona como se fosse esse aplicar aqui em cima. Ele confirma o nosso texto. Se você for no Enter do teclado numérico e apertar, ele já aplica o nosso texto. E essa nuna dica vai facilitar a nossa diagramação e nossos trabalhos. Bom, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai em View, a gente vai em New Guides Layout. Bom, basicamente, o que a gente tem aqui para a gente fazer? A gente pode mexer nas colunas. Por exemplo, eu vou definir quantas colunas a gente vai ter. Já está em duas, eu vou colocar três aqui só para vocês verem a diferença. Já dividi em três aqui nossas colunas. Rolls, vamos ativar também aqui para a gente poder utilizar. Está em duas, eu quero colocar em três. Olha como é que vai ficar legal. E aqui no It e Hate, a gente pode definir qual posicionamento aqui na nossa área de edição vai estar as nossas colunas. Por exemplo, se eu botar 0,2 aqui, foi tudo para a esquerda. Se eu botar o Hate aqui, por exemplo, vou botar 0,2 também. Vocês vão ver onde vai parar. Olha lá em cima. Foi tudo aqui para o nosso cantinho. Ou seja, aqui eu posso definir onde vai ficar as nossas colunas. Então, basicamente, eu vou zerar aqui, porque eu não vou mostrar isso aqui, só para mostrar a parte final. E Guter, eu posso definir o espaçamento entre as colunas. Está 0,1, eu vou botar 0,9, só para ver a diferença. Aqui, já abriu um espaço grandão. Como vocês podem ver, eu fiz na vertical. Se eu for fazer na horizontal, olha só o que acontece. 0,9. Olha só, a gente criou o nosso espaço. E por fim, a gente tem a margem. A gente pode criar a nossa margem de respiro aqui. Acho que isso também já está legal, mas eu vou modificar aqui só para vocês poderem ver. Eu vou botar 0,9 também. Não estão sincronizados, então só pego aqui em cima. Então, basicamente, você automatizou um trabalho que levaria algum tempo, mas fez em alguns segundos. Bom, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai em Edit, Preferências. A gente vai em Interface. Abrindo aqui, a gente pode escolher quais cores a gente quer, mas a parte mais interessante aqui é se você segurar Ctrl Shift Alt e clicar aqui em alguma dessas opções, olha que vai aparecer um easter egg da Adobe. Eles colocaram um pão e uma xícara de café. Clássico, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Elas são essenciais para você que mexe no Photoshop. Seu trabalho vai ficar muito mais rápido se você tiver a pegar essas manhas aqui. E se você quiser mais conteúdo como esse, você pode se inscrever no canal, deixa seu like e não esquece de comentar aí embaixo, porque eu quero saber sua opinião e comenta também que tipo de dica você gostaria de receber da gente. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, acesse nosso site e até a próxima dica. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho